Fala pessoal, tudo bem? Quando nós pensamos na missão da igreja, na grande comissão que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos, um texto que vem à nossa mente de imediato é Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Esse é um texto bastante conhecido, bastante pregado em conferências missionárias e muitos de nós, inclusive, conhecem boa parte desse texto de cor. Estava revisitando esse texto nas minhas devocionais e algo me chamou a atenção. Eu quero reler com vocês aqui rapidamente Mateus 28, 16 a 19 e observar o uso do mesmo verbo ir que aparece duas vezes nessa passagem que Mateus está chamando a nossa atenção para algo muito importante. O texto diz assim. Ora, os onze discípulos foram para a Galileia para o monte que Jesus lhes havia designado e vendo o adoraram, porém também duvidaram. E Jesus se aproximando deles disse-lhes, me foi dada toda a autoridade no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O que chama a nossa atenção nessa passagem é que o mesmo verbo para indicar os discípulos indo até a Galileia para se encontrarem com Jesus sobre o monte é usado para falar da ordem de Jesus ou para expressar a ordem de Jesus aos discípulos de irem às nações fazerem discípulos. O que Mateus quer destacar para nós aqui é que o ir às nações precisa ser precedido pelo ir a Jesus. Primeiro os discípulos precisavam se encontrar com Cristo ressurreto para depois serem testemunhas autorizadas do Cristo ressurreto. Ir a Jesus precede o ir às nações. Estar com Jesus precisa vir antes de testemunhar Jesus e fazer discípulos dele. Porque só pode fazer discípulos de Jesus aquela pessoa que primeiramente ela mesma é uma discípula de Cristo. Então, o que Mateus quer enfatizar para nós com esse mesmo verbo ir, eles vão à Galileia e depois eles vão fazer discípulos, é que a nossa tarefa, a nossa missão de fazer seguidores de Jesus, de ensiná-los a guardar tudo que Jesus tem nos ensinado, de batizá-los como um testemunho público do compromisso deles, da comunhão deles com o Pai, com o Filho e com o Espírito, precisa ser acompanhada essa missão da nossa caminhada com Jesus. Quando nós não nos relacionamos com Jesus, nós podemos até falar sobre ele, mas nós deixamos de ser testemunhas autorizadas de Cristo. A autoridade de Cristo, ela é delegada para aqueles que primeiro se encontram com Cristo ressurreto e depois desse encontro com Cristo ressurreto se tornam testemunhas vivas dele, fazendo discípulos de todas as nações. Esse texto, então, aqui é um chamado a cada um de nós a estarmos com Jesus, a nos relacionarmos com Jesus e a entendermos que o poder e a autoridade para fazermos discípulos emana do nosso relacionamento com Cristo e emana da autoridade que Cristo nos dá. Não vem da nossa boa vontade, mas vem da autoridade daquele que é o rei dos reis. Nós precisamos passar tempo com Jesus, a fim de testemunharmos da transformação de Cristo nas nossas vidas. E eu desafio, então, você, em meio à missão que você, como discípulo de Jesus, cumpre, a priorizar o estar com Cristo. Mesmo naqueles dias mais atarefados, vá até Jesus. Talvez, em dias que você terá grandes desafios pela frente, não se esqueça de se encontrar com Jesus logo cedo, de ouvir a voz do Cristo ressurreto falando com você por meio das escrituras, de ouvir palavras de conforto e de encorajamento em meio aos desafios e as lutas que nós enfrentamos nesse mundo. Somente quando nós vamos a Jesus, nós conseguimos ir às nações, para fazer discípulos de Jesus, assim como nós somos, à medida que caminhamos com ele. Vá até Jesus e depois vá às nações.